Nós estamos ligando na terra, para que seja ligado no céu, que o nosso irmão pastor, doutor André Mendonça, Senhor Jesus, ele passará naquela sabatina da CCJ, Senhor meu Deus, meu Pai, passará Senhor para glorificar e exaltar o Teu nome, passará para que todos saibam que Tu és Senhor nos céus e na terra. Estamos aqui hoje recebendo a visita em Manaus do pastor Isamar, da pastora Nazaré, trazendo as boas novas de Roraima. Eu queria que eles voltassem com meu agradecimento à Igreja de Roraima, Assembleia de Deus em Roraima, pelas orações, pelo apoio, pelas intercessões, pelo jejum, por toda a construção, sendo o canal de Deus para que nós obtivéssemos essa vitória indo para o Supremo Tribunal Federal. Um beijo no coração da Igreja e espero em breve estar pessoalmente com vocês para agradecer e dar um abraço nos irmãos.